Olá, 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 olá. Estão me ouvindo ok? O áudio está ok? Testando aqui? Se alguém puder dar um salve aí no chat, só para a gente verificar que o áudio está ok, eu vou colocar os nossos contados para dentro e a gente começa agora mesmo. Deixa eu trazer meu primeiro convidado aqui para a tela, Fernando Urich, figurinha conhecida de muita gente. Urich, tudo bem? Você está me ouvindo direitinho? Tudo bem, tudo bem. Não estou te vendo direito, está estranha a imagem. É que conforme a gente conversou, Urich, leading up até essa conversa, está rolando uma febre aí no universo das blockchains que tem a ver um pouco com desenhos animados, escultura e eu estou tentando morfar um pouco nessa identidade nova. Espero que a gente consiga chegar nesse assunto. Prazer enorme. Quero botar a versão Urich pixelada aqui, Urich CryptoPunk. Galera aí que não tiver ideia do que é um CryptoPunk, talvez a gente chegue nesse assunto também. Urich, prazer enorme estar aqui. Está só eu e você por enquanto. Estou esperando o Rudá entrar para a gente começar o nosso painel. Ó, está aí. Já faço uma introdução completa. Deixa eu adicionar ele aos temas. Olá, seja muito bem-vindo. Beleza. Tudo bem? Fala, doutor Urich, doutor Felipe. Beleza? Cadeira gamer, o cara é fodástico. Cara, eu tive que fazer, pelo menos chegar perto do nível, né? O cara não está com uma Sony ainda poderosa, mas está chegando lá. Chega o momento que o cara relega as cadeiras de escritório e passa para outro patamar. Mas, poxa, Fernando Rudá, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigado por terem aceitado o convite e fazerem parte aí da Semana da Moeda, como a gente amou essa iniciativa, para trazer o público um pouco mais para perto de quem já está no mercado faz tempo. E conversar sobre as coisas que realmente importam e que as pessoas estão se perguntando, sem parar, sobre Bitcoin e cripto. Uma introdução muito breve. Basta dizer que os dois caras que estão aqui na tela com a gente são responsáveis por uma enorme maioria de todos os livros já vendidos no Brasil sobre Bitcoin. Não arriscaria de chutar uma porcentagem, mas... Nós somos os duopolistas. Duopolistas. Por enquanto, né? Daqui a pouco tem mais livro aí bom também. Pois é, o Urich publicou em 2013, ou 2014, o livro A Moeda na Era Digital, que já deve estar na 56ª edição. E o Rudá publicou O Futuro do Dinheiro, que é um pouco mais recente, mas também já deve estar lá pela 15ª edição. E o Urich é um dos convidados, inclusive, um dos entrevistados. Foi uma excelente entrevista que a gente fez junto. Comendo um sushi, né? É verdade. Das últimas vezes que eu tive em São Paulo até. Nunca mais... Nunca mais entrei. Faz um ano que eu não entro no avião. E ambos são baita livros e super recomendações, obviamente. E esses dois caras são fera demais, por isso que é tão legal ter com eles hoje. Se vocês quiserem se introduzir em resposta a essa primeira pergunta que eu vou fazer, falar mais do que fazem de onde vem, fiquem à vontade, mas a minha ideia é conduzir sem firulas. Hoje, pra gente ir direto aos assuntos mais suculentos. Então, a primeira pergunta que eu queria lançar pra vocês, de novo, se quiserem, falem mais sobre vocês na resposta. É. Vocês esperavam que a gente fosse chegar onde a gente tá hoje, com o Bitcoin valendo mais de 50 mil dólares, sendo adotado por corporações ao redor do mundo e discutido em mesas com banqueiros centrais e gente importante? Se eu esperava... Quer começar, Ulrich? Começa aí. Cara, eu vou te dizer que sim, que eu esperava. Eu esperava porque foi isso que eu entendi lá desde o começo, quando eu estudei pela primeira vez e acho que entendi o significado do Bitcoin, a sua força, a genialidade da tecnologia, como ela era segura, imparável e as implicações que ela teria para o nosso dinheiro estatal, para o nosso sistema financeiro, em paralelo com as medidas dos bancos centrais. Acho que a única coisa que eu não esperava era a pandemia e a intensidade e a magnitude das medidas dos bancos centrais apenas em três meses. Que eles fossem fazer isso ao longo dessa década, isso eu esperava. Eu até publiquei um vídeo no começo de 2020, ou foi meu último vídeo de 2019, prevendo as atitudes dos bancos centrais na próxima década. E eles fizeram em três meses, até abril estava tudo consumado. Então, sim, eu de certa forma esperava que isso pudesse acontecer, não é surpresa. Então, eu confesso que não achei que a gente chegaria tão rápido, acho que é mais ou menos o que o Ulrich falou. Assim, eu achei que a gente fosse chegar até no final do ano passado, teve aquele desafio da Bitcoin Trade, da corretora, e teve nas lives de encerramento em dezembro, que o pessoal queria, foi perguntado qual o preço para final de 2021. E eu não achei que a gente fosse, assim, eu achei que a gente fosse bater 50 mil dólares, talvez no final desse ano, talvez no ano que vem. Eu não achei que fosse tão rápido e tão agressivo como foi, assim, esses primeiros meses. Acho que isso posto, acho que também toda essa questão dos bancos centrais terem, muito provavelmente, acelerado todo esse movimento e não terem deixado, talvez, o efeito crise pós-corona crash ali ter perdurado. Assim, eles impediram esse movimento. Assim como... Assim, quando você tem uma febre e você toma muito remédio, isso eventualmente pode ser muito pior, né? Acho que é mais ou menos isso que eles vêm fazendo. E até na entrevista que eu fiz com o Fernando, quando a gente entrevistei para o livro, né? Foi mais ou menos esse o assunto, assim. Acho que desde 2008 eles vêm tentando dar estímulo e dar estímulo para não deixar o negócio, a peteca cair, assim. Agora o negócio foi em... Antes era anabolizante de humano, agora foi meio que de... Não foi nem de cavalo, foi tipo... Os caras... O negócio foi... Doses de dinossauro, não tem nem cavalares. Assim, foi inacreditável. Inacreditável o que a gente está vivendo. Eu estou bem, sinceramente, assustado com todo esse movimento. Desde o movimento de Banco Central até o movimento... Bom, os três somos gaúchos, né? Até o movimento político que está acontecendo, principalmente no nosso estado, no Rio Grande do Sul, enfim. Acho que as coisas estão muito desfuncionais no geral, assim. Não só do ponto de vista monetário. Antes de entrar nessa parte de cultura e de política, que dá muito pano para a manga, vamos tentar dar um passo para trás e eu vou perguntar para vocês se vocês usaram as palavras assustado, estímulo, anabolizante. Só que para a galera que vive desconectada um pouco do economês, às vezes isso... Às vezes perde a noção do ineditismo do que está acontecendo. Então, por que é tão inédito isso que estão fazendo os bancos centrais e o que eles estão fazendo de diferente do que eles normalmente ou sempre fizeram? Vamos lá. Os bancos centrais, eles foram mudando ao longo do tempo o seu mandato, o seu escopo, o tamanho das suas intervenções, o tipo das suas intervenções. Se antigamente, quando eles foram criados, ou desde que o FED foi criado em 1913, começou a funcionar em 1914, a ideia era ser um banco de reserva final para concentrar as reservas do sistema bancário, para ser o chamado Lander of Last Resort, que é o prestamista de última instância, e alguém que estivesse lá para ajudar o sistema bancário em momentos de iliquidez de alguma instituição específica ou do sistema como um todo. Mas o século XX foi passando e cada vez mais foi se ampliando o mandato dos bancos centrais, chegando ao momento de que, no final do século XX, eles não apenas estavam responsáveis pelo sistema bancário, pela estabilidade financeira, como também pela estabilidade da moeda, que é um dos mandatos principais, estabilidade da moeda, estabilidade de preços, mas começaram a ter mandatos de suavizar o ciclo da economia, até mandatos extra-oficiais, porque nunca teve nenhuma peça legislativa. O FED era o único que tinha estabilidade de preços e pleno emprego como duplo mandato. Há uma parte dos bancos centrais, era apenas estabilidade de preços. Mas começou eles a entrar nesse terreno de suavizar o ciclo da economia também, intervindo nos mercados, evitando alguma correção mais forte, e dizem, e eu acho que essa pode ser a origem de fato, que quando os bancos centrais, ou o FED, realmente começou a intervir nos mercados, foi no crash de 87, quando já estava lá no head, o chairman do FED era o Alan Greenspan, e ele começou, ele prometeu que, ou comunicou que o FED estaria disposto a prover liquidez para o sistema, caso necessário. E ali começou esse precedente, e aí depois foi no final da década de 90, quando resgatou um fundo que quase levou o mundo ao colapso financeiro, que era o fundo Long Term Capital Management, em 98. Aí depois teve o crash da Nasdaq, e teve aí depois as torres gêmeas em 2001, e o FED interviu, reduzindo muitos juros, injetando liquidez no sistema, e começou a cada vez mais intervir, ou reduzindo mais ainda a taxa de juros, ou aumentando a criação de dinheiro, quando já não tinha mais como manipular e estimular via taxa de juros, ele começou a criar dinheiro do nada, simplesmente digitar lá na tecla do computador, na mesa do FED em Nova York, 1 bilhão, 2, 5, 10, 20, 30 bilhões, compra os ativos dos bancos, joga dinheiro no sistema bancário, e vamos socorrer os mercados, ou a economia, entre aspas. Vou fazer uma coisa aqui para tentar te interpelar, para tentar... Vamos lá, talvez eu tenha avançado demais e sofistiquei a resposta, mas vamos lá. Uma aula fantástica, espero que as pessoas estejam aproveitando. Pelo que eu entendi, você está dizendo que os bancos centrais são uma instituição que não é novíssima, mas também não é antiquíssima, o americano tem aí, sei lá, cento e poucos anos, e o que você nos disse foi que a função do banco central foi mudando ao longo do tempo, quer as pessoas tenham percebido ou não, e que no começo o mandato, ou seja, o objetivo do exercício do banco central era mais restrito do que os objetivos que eles têm hoje. E você nos falou de anos 80, em que começou a rolar essa mudança, essa expansão de mandato, interferência nos ciclos da economia. Então, o que eu ia perguntar é, aconteceu alguma coisa aí com o Greenspan nesse momento que começou a virar a chave, ou foi por acaso, e o que significa começar a expandir o mandato? Na prática, você falou de imprimir dinheiro, literalmente, colocar mais dinheiro nas contas, o que significa? Vamos lá, com relação ao... Primeiro, eu vou responder a pergunta final, que é a mais fácil. Imprimir dinheiro, hoje, consiste em criar dígitos eletrônicos nas contas correntes dos bancos comerciais. Então, nós, cidadãos comuns, nós temos contas bancadas... Eventualmente, até mudar a nota, né? Eventualmente, até mudar a nota e botar uma notinha de 200, às vezes ajuda também, né? Também. Mas, da maneira que eles fazem essas doses cavalares, no sistema monetário moderno, é simplesmente acreditar, criar dinheiro e colocar na conta dos bancos comerciais. E é uma conta corrente eletrônica, que no jargão técnico de Banco Central, são chamadas contas de reservas, ou reservas bancárias. É a conta que o Banco Comercial tem lá, ó, está a conta de 1 trillion dollars ali, 100 trillion dollars, é do Zimbábio dólar. Depois você fala sobre isso, Roda. Vamos lá. Mas é isso que consiste. Então, não tem nem limite técnico, nem precisa de papel e tinta, porque o Fed entra lá e bota, vê assim, ah, JP Morgan, eu quero comprar hoje 10 bilhões de título do governo americano. Passa para cá 10 bilhões e eu vou acreditar na sua conta aqui, 10 bilhões de dólares. E é simplesmente digitar ali, 10 bilhões de dólares, ponto. E aparece na conta de reservas do JP Morgan, opa, tem mais 10 bilhões de dólares. E os ativos ele vendeu para o Banco Central. Agora está no balanço do Fed, no lado do ativo. É isso que consiste em criar dinheiro. Só que o que aconteceu nos últimos 20 anos, e sobretudo em 2020, é que essa criação de dinheiro tomou uma dimensão inimaginável. Se antes eram alguns milhões ou bilhões a cada mês, em questão de três meses, os bancos centrais mundiais criaram mais de 3 trilhões de... Não, foi 6 trilhões de dólares em questão de 3,4 trilhões. De março a junho, por aí. Então, é nesse sentido que mudou, mas é isso que significa imprimir dinheiro hoje. É muito pouco até a impressão física de papel e moeda, e é mais reservas bancárias. Se bem que na pandemia, eles acabaram imprimindo, de fato, também papel e moeda para auxílios emergenciais e tudo mais. A pergunta anterior sobre o Greenspan, o que aconteceu com ele, por que nesse momento, eu acho que aí até é uma grande questão que eu não sei responder. O que fez ele sair um pouco da sua caixinha, do seu mandato mais restrito e sinalizar ao mercado financeiro que lá em 87, quando teve o crash de 87, outubro de 87, foi Black Monday, o que fez ele sair da sua caixinha e dizer, não, pode deixar o pessoal, se der algum problema maior aqui de liquidez, eu vou prover liquidez. E assim foi o precedente criado e essa é o que o pessoal chama de o Greenspan Put, ou a opção de venda do Greenspan. Ou seja, pode estar sempre apostando a favor do mercado que se em algum momento cair, o Fed entra socorrendo. Essa foi a expectativa criada com esse precedente e ela só aumentou porque ele, de fato, honrou a sua palavra e seguiu intervindo. Foi depois em 98, foi depois em 2000, 2001, 2008 e agora 2020. Então, o precedente foi criado. Você basicamente nos falou que tem vários jeitos de se criar dinheiro, desde botar números num balanço a mais em um lugar ou tirar de outro, até literalmente... É, o puro registro contábil. Primir notas. Perfeito. Antes de eu jogar a bola pro Ruday e perguntar pra ele o que isso pode acarretar de consequência e o que isso tem a ver com o Zimbabu, a pergunta aqui no final o que eu queria te fazer nessa sequência é se é tão fácil assim, por que a gente não imprime mais dinheiro e dá pra geral? O auxílio era de 600 reais e não 3 mil reais e por que o Fed fez isso em 2001, 2008, mas não em 2002, 3, 4, 5, 6, 7? Pois é, essa é a pergunta de trilhões de dólares e é claro que essa acaba sendo a conclusão. Pô, se basta imprimir dinheiro, pra que tributar? Nem tributa, imprime dinheiro e dá pras pessoas. E o fato é que eles sabem que no limite isso vai gerar depreciação do poder de compra da moeda, ou seja, inflação de preços. Então não é uma política sem limite. Eles precisam ter, se conter nesse ímpeto inflacionista de imprimir dinheiro. A diferença é que hoje, como o Banco Central americano faz, como o Banco Central europeu e outros bancos centrais desenvolvidos, não é bem a inflação, a impressão de dinheiro do tipo Zimbábue. Depois eu deixo pro Rodar dizer, explicar como é que funciona. Então essa impressão de dinheiro dos bancos centrais desenvolvidos, ela fica muito mais restrita ao sistema financeiro. É apenas quase que uma troca de ativos, né? O FED dá dinheiro eletrônico e recebe ativos e inflaciona o preço dos ativos, mas não é o dinheiro que já começa a circular na economia da noite pro dia, que é diferente do que aconteceu no Zimbábue, na Argentina e no Brasil da década passada. Mas, no Lindo, é uma política que não tem como seguir sem fim. Não dá pra criar todo ano dois, três trilhões de dólares e achar que não terá nenhum resultado no poder de compra da moeda. É que é... Desculpa, Felipe. Só ia passar a bola. É a política, inclusive, adotada por alguns candidatos. A presidência agora em 2022, provavelmente a gente vai ver como proposta de eleição à presidência do Brasil, como a gente viu em 2018, candidatos propondo imprimir mais dinheiro como uma solução, como se isso não tivesse um impacto no preço dos ativos e, no final do dia, a inflação de preço. eu peguei essa nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, eu coloquei aqui. Essa é a maior nota em valor nominal impressa até hoje no mundo. E esses dias eu postei no meu Instagram essa nota, a nota de 200 reais, que, por sinal, eu nunca tinha visto até há pouquíssimo tempo atrás. E a nota, uma nota que eu imprimi no meu livro, eu coloquei uma nota com a minha cara, assim, de sacanagem, para mostrar que dinheiro papel ou moeda no final do dia não vale nada, vale tanto quanto você acredita que vale e é uma crença, é uma construção de identidade. Você acredita naquele papel, você acredita que aquilo tem valor, mas se eu pegar aqui e assinar 50 e você acreditar que vale o equivalente a 50 reais, você pode aceitar ou não. Eu acho que essa é a discussão e essa é a maior discussão do pessoal da teoria monetária moderna, o Ulricha fala muito melhor sobre isso do que eu, mas a grande discussão é aumento de moeda, aumento de base monetária, causa inflação ou não? E aí o Roberto Campos, o avô, não o Neto, que é presidente do Banco Central hoje, ele tem um vídeo muito bom que ele fala sobre isso, que inflação, as pessoas confundem a inflação com o aumento de preço, não é isso. Inflação não é, e aí ele fala, é um vídeo onde ele fala sobre quem é o responsável, se o responsável pela inflação, se a inflação é o aumento de preço, o responsável é quem aumenta o preço, que é o empresário, e as pessoas ficam com a raiva do cara lá, do dono do mercadinho que aumenta o preço do arroz, e aí no final as pessoas não têm essa noção de uma relação de causa e efeito, que é muito importante para entender o porquê disso, o porquê que o arroz aumentou tanto no ano passado, o porquê que a gente viu, ah, ok, não temos ainda uma inflação descontrolada, a gente ainda está dentro do centro da meta, enfim, aí a gente pode alegar uma série de coisas, inclusive sobre o próprio índice de inflação, que nada mais é do que uma cesta média de um consumidor médio, então, é a média da média da média, que acaba também distorcendo muita coisa, para um público X que estamos assistindo aqui, a inflação pegou muito mais, a inflação de preço pegou muito mais, porque se a cesta do cara é dolarizada, se o cara quer trocar de telefone, por exemplo, que basicamente é importado, aumentou muito, se o cara quer comprar qualquer coisa que dependa, a gasolina, a gasolina aumentou para caramba, o dólar aumentou, o petróleo também um pouco, enfim, não é inviável sustentar uma gasolina barata com dólar a 6, não tem como, mas enfim, voltando ao efeito de inflação nos preços dos ativos ou nos preços dos bens de consumo, acho que o que a gente viu acontecer, principalmente no ano passado, você está shortado em Tesla ainda, Aurich? Não pergunta a expressão. Não está shortado nunca, nunca, eu tenho um ponto, uma está indo muito bem ainda, a outra hoje ficou no negativo, porque Tesla hoje foi espetacular, subindo 20%. Então, e esse é o movimento, na verdade, no final do dia foi, o dinheiro, como o próprio Aurich falou, o dinheiro não mudou ainda, a circulação desse dinheiro ainda não mudou de mãos, ele só, o Banco Central injetou esse dinheiro, ele não chegou na população, como talvez fosse a ideia, principalmente no Brasil, de conseguir dar dinheiro para o mercado, o dinheiro não foi, ele ficou nas mesmas mãos, tem um excesso de liquidez, e é só você ver, carro de luxo com fila de dois anos, um ano e meio, Porsche com fila de um ano e meio, relógio de luxo, obra de arte, tudo aumentou de preço no ano passado, então a gente viu de fato, o preço de ativos, e numa cesta muito específica, por enquanto, de bens de consumo. O que vocês estão dizendo? Deixa eu até complementar, isso que é um ponto importante, porque é um problema fundamentalmente, de teoria econômica, que está embasando tudo isso, e essa ideia de que imprimir dinheiro, seja criando base monetária, reservas bancárias, e que isso não cause inflação, então que não tem problema, e eu vejo economistas brasileiros, como o Rodá falou, então, olha, 2008 provou que imprimir dinheiro, não tem problema, pode imprimir, inflação não é um fenômeno monetário, pode imprimir dinheiro, e isso me traz aquela questão, que é a ausência de evidência, não é evidência de ausência, Então, porque não estamos testemunhando um grande aumento ao consumidor, isso não significa que essa política não tem outros reflexos, ou também que não causa distorções e desequilíbrios, e que podem ter impactos desestabilizadores na economia, e isso está sendo ignorado, é quase como você está injetando remédio no paciente, mas você monitora apenas uma variável, sei lá, é a febre, não está dando febre, está tudo bem, mas se fizer outros exames no paciente, vai ver que o pulmão do cara já está comprometido, ou o fígado, então, esse é o problema hoje da ciência econômica, dos banqueiros centrais, mas são eles que têm poder de imprimir dinheiro, então a gente só pode aproveitar e surfar a onda da Tesla aqui, que está subindo a 20%, e do Bitcoin também. quando você fala de ciência econômica, Fernando, me vem a ideia na cabeça da economia como uma proliferação de experimentos onde os que vão dando certo, a gente vai aprendendo com eles, esse tipo de negócio é um negócio que tem demanda, esse tipo de negócio é errado, quando uma empresa falha, por exemplo, claro que é ruim para o dono, mas para a economia como um todo, não necessariamente é ruim, isso é um aprendizado que vai se acumular, tornar os processos melhores com o tempo, etc e tal, tem várias métricas, índices, números e o dinheiro, incluso aí, que são como informação bruta nessa ciência, que são os números para os quais a gente olha quando vai fazer decisão, julgar a política, etc e tal. Tem gente que pega essa ideia de que os índices de inflação são mascarados ou feitos para dar a ilusão de que uma coisa acontece, mas acontece outra, ou a maneira como as coisas são medidas são medidas nos levam a pensar erroneamente. São verdades essas desconfianças ou isso é minhoca da cabeça das pessoas? Não, isso é parte do problema, até, isso dá para fazer um debate à parte sobre as eficiências de índice de inflação, porque são índices criados pelo homem com critérios subjetivos, arbitrários, ajustes ao longo do tempo e é impossível um único indicador expressar a variação de poder de compra do dinheiro. Isso é uma questão, é uma falácia econômica também, não tem como. Então, o IPCA é uma aproximação na melhor das hipóteses, mas ele não representa a variação do poder de compra da sua cesta de compras mensal ou da minha ou do Rudá ou do trabalhador do Nordeste e assim por diante, mas é a meta oficial de inflação. Mas deixa eu só apontar o que você falou que é muito importante sobre ciência econômica, porque a diferença de um experimento de laboratório e a gente teve agora o experimento das vacinas, é que um experimento, por exemplo, no campo da medicina, você tem que testar as suas hipóteses, no caso a vacina, em seres humanos para ver se realmente dá certo, se imuniza e se elas são eficazes. mas as cobaias na verdade são pessoas voluntárias que se sujeitam a esse risco ou não. O problema da economia moderna é que as políticas econômicas elas são feitas de cima para baixo e são impostas. Eu não posso escolher não usar o real ou na verdade as hipóteses em alguns casos eu posso não usar o real. Você pode não usar, a melhor hipótese pode ir embora do Brasil se você quiser, mas se você vai, todo mundo tem esse acesso. Exatamente, e mesmo assim se eu for para outros países ainda assim estarei sujeito a algum nível de coerção onde eu sou obrigado a usar a moeda imposta pelo Estado pelo menos para pagamento de impostos. Então o que eu quero dizer com isso é que o experimento econômico é um experimento onde não há voluntarismo nenhum e nós realmente somos cobaias que assistimos quase sem nenhum tipo de reação que está acontecendo. Claro que a gente consegue reagir e o Bitcoin para mim é uma alternativa a esse experimento. É uma válvula de escape. mas a gente está completamente vulnerável, completamente vulnerável. O Bitcoin é de certa forma uma alternativa econômica surgida de baixo para cima usando essa imagem que você colocou. E depois dele teve uma explosão cambriana de moedas e de experimentos econômicos. Por que você fala que a gente está vulnerável, e qual é a distância entre o que a gente tem hoje versus não ser vulnerável mais? Trazendo um pouquinho para o Brasil eu acho que esse exemplo até no final de semana acabei postando sobre isso o Uri está em Porto Alegre imagina e o governador do Rio Grande do Sul proibiu decidiu e por decreto proibiu a venda e a comercialização de alguns itens no supermercado então você não pode comprar itens que ele julga que não são essenciais. Então o que eu estou querendo dizer aqui assim como na política monetária a gente está completamente sujeito às decisões de um governo ou no caso no Brasil que o Banco Central é um órgão governamental não é mais mas ainda tem uma grande relação com o governo e a política monetária é definida ainda pela linha de governo que se segue já visto o que a Dilma fez lá atrás desde 2008 então ainda tem um vínculo muito grande do governo esse link muito grande com o governo então é vulnerável nesse sentido porque basta uma canetada de um cara desses eu acho que assim em 2020 o Uri falou antes da questão do Covid que ele não esperava esse estímulo tão grande essa resposta tão grande dos bancos centrais eu não esperava também assim eu nem acreditava aliás eu nem achei que fosse possível que um prefeito por exemplo tivesse tanto poder que com o meio de um decreto ele conseguisse influenciar tanto a minha vida e eu ficasse tão vulnerável a ponto de uma pessoa poder de fato mudar completamente a maneira como eu me organizo e vivo a minha vida eu achei que esses caras não tivessem tanto poder e eis que eles demonstraram que tinham e assim e se eles têm tanto poder a ponto de fazer com que você fique em casa ou pior de você decidir o que é essencial ou não para o seu consumo esse cara consegue decidir influenciar com certeza na moeda que você usa e aí voltando para o negócio do Zimbábue é muito isso a gente vê isso na Argentina a gente vê isso acontecer na Venezuela a gente vê que o poder desses caras eles é ilimitado e falando complementando ali o que o Uri falou da questão do Bitcoin ser uma alternativa de fato acho que pela primeira vez a gente teve um sistema que não dependesse de governo e mais interessante ainda que não dependesse de ninguém é um sistema que não tem uma autoridade central então é um sistema baseado em consenso um sistema coletivo enfim aí podemos ter uma grande discussão aqui do nível de descentralização que tem esse sistema hoje se é o nível ideal se não é mas no final do dia é um único ou talvez um dos únicos sistemas que não dependa hoje de ninguém de absolutamente nenhuma autoridade central de ninguém do ponto de vista central então assim no final é o melhor sistema é o sistema que vai vingar é dá para você usar acho que também não estamos aqui dizendo do ponto de vista utópico de que Bitcoin hoje é 100% eficiente você consegue viver só com ele acho que não é por aí mas o fato é que esse formato de sistema alternativo acho que se mostra muito perspicaz quando a gente olha todas as bizarris que estão acontecendo enfim do ponto de vista de intervenção estatal seja na moeda ou seja na nossa vida é muito bizarro porque esse ano de 2020 trouxe junto a explosão monetária inédita que vocês comentaram mas também uma escalada que a gente nunca tinha visto antes do estado de vigilância tanto a parte econômica financeira da tese por trás do Bitcoin quanto a parte mais cultural mesmo mais de autosoberania individualista vieram muito à tona vieram muito para a agenda pública quando a gente vê gente de grandes empresas toda hora sem notícia que está adotando Bitcoin colocando no tesouro e investidores de cada vez mais calibre considerando o fenômeno como investimento mesmo vocês acham que o que pesa mais para convencer eles é o fenômeno monetário que está acontecendo é a questão cultural do cerceamento da liberdade ou é só o fato de que esse negócio já está aí faz uma década e ninguém conseguiu matar até agora posso começar Fernando eu acho que assim para a gente entender a cabeça um pouco desses caras e o que está acontecendo eu vou deixar de lado Musk Tesla até Michael Saylor que eu acho que são um pouco talvez não representem tão bem o mercado financeiro como o Ray Dalio eu acho que o artigo que o Ray Dalio escreveu publicou no dia 28 de janeiro desse ano os pensamentos dele sobre Bitcoin my thoughts on Bitcoin e tal e toda a evolução que a gente viu do Ray Dalio em junho do ano passado no Expert no evento da XP onde ele faz alguns comentários não faz especificamente do Bitcoin mas tece alguns comentários a respeito depois dá uma declaração de que não acreditava e toda a evolução que a gente teve em seis meses daquele que é o maior hedge fund manager o maior gestor de fundos de risco do mundo então a evolução desse cara sobre o entendimento dele sobre Bitcoin e aí o que ele está considerando eu acho que ele está considerando sim e ele deixa isso claro que ele vai montar um fundo de cash enfim voltado para cash reserva de valor que Bitcoin vai passar pelo escrutínio não que vai ser investido em Bitcoin mas que vai passar pelo escrutínio pelo menos no fundo o que é muito interessante mas ele declara a visão dele sobre Bitcoin que no final do dia está muito mais para um ouro dos millennials e está muito mais fácil dessa geração nova que vai daqui já está muitas vezes mas daqui nos próximos 10, 15 anos vai estar governando o mundo seja à frente das grandes corporações seja à frente de governos enfim e o quanto esses caras tendem a acreditar mais no Bitcoin a priorizar um outro ativo como ouro então acho que é muito mais não perder esse movimento e se é um fato que os millennials tendem a acreditar mais em Bitcoin do que em outros ativos logo entrar cedo nesse movimento ter uma exposição cedo é o que faz mais sentido sobre essa perspectiva então acho que é muito isso que está em voga é óbvio e aí ele define bem é uma opção sem vencimento então comprar Bitcoin é uma opção sem vencimento para um evento que a gente não sabe se vai acontecer ou não eventualmente pode dar bom eventualmente pode não ser necessária enfim pode nunca ser exercida mas na visão dele é uma opção sem vencimento então acho que no final acho que é muito isso é a possibilidade de salvaguardar eventualmente para um grande risco que a gente não sabe é um risco de cauda que né e para quem gosta de Taleb é muito enfim apesar do Taleb ter mudado a opinião não gostamos mais do Taleb gostava não gosto mais pois é mas enfim no final do dia é o evento de cauda que ele sempre defende não estou brincando eu ainda admiro muito o Taleb mas discordo redondamente com a questão do Bitcoin já fiz um vídeo sobre isso no meu canal mas deixa eu complementar Felipe eu concordo acho que hoje é mais uma essa percepção de que é um novo ativo e que pode ser considerado uma opção e que pode ainda se valorizar bastante e não muito pela questão de ser inconfiscável e que você pode transacionar em qualquer lugar do planeta acho que para o mundo desenvolvido e para os gestores de investimentos esse ainda não é um grande apelo não é esse o problema mas em algum momento esse pode ser o apelo porque o que eu sempre digo que o endgame dos bancos centrais é intervenção atrás intervenção e sem fim eles não tem uma estratégia de saída então não dá para imaginar que em algum momento seja o Bitcoin seja talvez proibido ou proibição do sentido remessa de capitais fuga de capitais em algum país na Europa depois na Ásia alguns já existem daqui a pouco até nos Estados Unidos não estou falando que isso vai acontecer ano que vem mas assim imaginando cenários para os próximos 5 ou 10 ou 20 anos então em algum momento esse atributo de não ser confiscável ele pode ser muito valioso o problema é que esse atributo ele só é valioso no dia que você perde a sua liberdade financeira só tem valor mesmo você só dá o real valor no dia que você perde ela foi o que aconteceu com todos os brasileiros lá em meados de 90 com o plano Collor é o que acontece com o argentino quando passou lá mais uma restrição restringindo para apenas 200 dólares por mês é nesse momento que surge essa preocupação opa o meu dinheiro não é meu eu não tenho liberdade financeira não tenho autonomia sobre o meu dinheiro é nesse momento que ele vai ser valorizado hoje para mim isso não está no topo da lista de nenhum gestor de investimento especialmente em país desenvolvido mas em algum momento isso pode chegar e você tem você que é uma pessoa mais pública que está em contato com o meio corporativo direto com investidor pessoa física etc e tal você sente uma onda de fluxo de interesse agora que te lembra 2017 ou é completamente diferente é um público mais maduro uma galera pensando em investir mais para o longo é bem diferente é bem diferente porque antes era varejão get rich eu acho que agora até o varejo está meio assustado tipo o varejo já está meio assim esse negócio e bitcoin de novo não já perdi dinheiro com isso eu tenho percebido alguma coisa mais ou menos assim entendeu é bem possível não eu vejo que o tom da conversa mudou por completo assim hoje você falar de bitcoin com algum gestor antes era ignorado ridicularizado em 2017 2018 foi o ano da prova deles viu estava certo na verdade foi o ano que você foi ridicularizado eu tinha vergonha de falar tipo assim ah trabalha com o que é bitcoin bitcoin tipo assim tá mal né o cara falava baixinho e ia sair entrando na cadeira assim então essa a percepção mudou para o completo se você o calibre das pessoas hoje a estatura das pessoas que estão falando abertamente ou já adotando é incomparável nesse sentido para mim veio acho que agora está realmente consagrado o dar você sente a mesma coisa tem algum perfil específico que você sente que foi convencido de 2017 para cá a gente atende a gente tem uma gestora nos Estados Unidos e a gente atende basicamente high net worth individual então pessoas de alta renda e family office então esses são os caras que eu diariamente converso enfim são os caras que eu tenho acesso foi muito interessante porque vários e não são vários talvez encha as duas mãos e ainda faltem dedos pessoas e investidores que eu conversei em 2017 e 2018 que eu enfim tinham contato os caras tinham meu contato mas na época eles falavam que não faria sentido nenhum e a tese para eles era muito risco que me ligaram em novembro de dezembro do ano passado e agora janeiro e falaram Rudá lembra aquele nosso papo em 2018 será que a gente consegue conversar de novo a gente queria entender agora enfim seja gestor de multifamily office então o cara que atende a profissão dele é atender e orientar várias famílias do ponto de vista de investimento seja o cara que é gestor do próprio dinheiro tem um patrimônio relevante não estou falando de Brasil 70% dos nossos clientes estão nos Estados Unidos americano mesmo que olhou na época não fazia sentido ele decidiu que não e começou a olhar para esse negócio e falou putz esse negócio não morreu esse negócio está crescendo rápido eu tenho que participar desse bonde rápido porque senão eu vou deixar alguma coisa ficar para trás então esse tem sido o interesse e cara se a gente for olhar até olhar Google Trends eu acho que o interesse do varejo ainda não aumentou tanto quanto em 2017 até esses tempos fizemos uma live com canhada enfim que é da Foxbit ele falou sobre o número de cadastros ainda não bateu o cadastro dia números de 2017 pelo menos a live foi em janeiro então não sei como é faz dois meses mas então assim eu acho que e até para você conversar na rua o exemplo clássico você conversa ali com em 2017 cara você tinha carro na rua adesivado compre bitcoin comigo vocês lembram disso compre bitcoins vendo bitcoins nesse momento eu tenho visto esse movimento muito mais para a bolsa e aí a enxurrada de especialista financeiro de educador financeiro de canal no youtube desse negócio de curso online de investimento em bolsa de day trade um dos maiores lançamentos de infopruto do ano passado foi de day trade então eu acho que isso está muito mais quente de fato do que bitcoin e cripto então acho que mudou o grupinho que está discutindo sobre esse assunto e faz todo sentido também pela velocidade com que esse negócio ganhou força de preço desde dezembro então enfim acho que ainda não é um movimento de varejo o que não quer dizer que especificamente em algumas coisas a sua newsletter hoje foi de NFT não quer dizer que não tenha muito varejo em alguns pontos específicos especulando e causando talvez micro bolhas mas aí acho que é uma outra discussão teve alguém que mandou perguntas sobre a NFTs aqui no chat vou fazer mais duas perguntas para o Fernando e para o Day e a gente entra nas perguntas da galera do chat para dar a oportunidade eu sei que o Fernando é fã confesso desse assunto e inclusive está cogitando adquirir o primeiro CryptoPunks da coleção dele mas depois ele conta para vocês o Fernando falou ali de endgame a questão de qual é o jogo final disso tudo eu quero fazer uma pergunta sobre isso para vocês mas antes uma curiosidade que muita gente de família e amigo me traz sempre invariavelmente a gente está comparando o momento atual aqui a 2017 já compararam muitas vezes 2017 ao que aconteceu em 2013 onde o Bitcoin também teve um momento eufórico bizarro tem gente que fala sobre o ritmo dos halvens do Bitcoin e os ciclos do mercado isso vai continuar acontecendo para sempre ou em algum momento a gente pode esperar que possam parar de haver quedas de 80% e subidas de 20 vezes nessa classe criativa eu acho que tem uma jornada longa até a gente ter uma estabilidade de preço é dificílimo de você dizer qual vai ser o preço estável se vai ser 50 mil 100 mil 200 300 1 milhão e aí você conversa com as mais variadas pessoas eu sou nesse ponto um dos caras do time do URIS de não gostar de cravar preço prefiro ser mais pé no chão possível em relação a projeção futura de preço não me sinto confortável para dizer para onde eu acho que pode ir mas de fato eu acho que assim é um ativo que tem uma volatilidade realizada no ano de mais de 100% 102% eu vi semana passada então assim subidas de 10% de 15% e quedas de 10 15% no dia é só mais um dia no paraíso para esse ativo até engraçado estar falando com o amigo ontem que Ibovespa caiu tipo 2% 2.8 e tinha gente que falou Ibovespa caiu pra caramba o cara estava mal o mercado desabou aí o cara mandou mensagem mandou pra mim e falou olha esse cara aqui no grupo de gols falando que o mercado desabou mal sabia ele que criou tipo 2% é tipo nada você nem pensou 2% você nem sentiu calor então assim no final do dia eu acho que tem uma grande caminhada até a gente ter menos nesse mercado acho que o mercado precisa muito mais profissional precisa ter muito mais gente usando acho que um dos grandes drivers para isso pode ser a adoção eventualmente inclusive a adoção para usar cripto como um meio de troca aí é uma discussão meio de ouve-garinhas sobre o que vem antes para conseguir se precisa ter pessoas usando para conseguir ter estabilidade de preço ou o contrário mas enfim eu acho que tem um grande caminho aí pela frente até a gente conseguir ter uma estabilidade de volatilidade em relação ao Bitcoin eu concordo com o Rudar apenas agregaria que hoje o mercado ele já é muito maior tanto em valor de mercado quanto em volume de negociação nas exchanges mas apesar disso o volume de negociação ele ainda pode crescer muito mais ele não é tão alto assim e esse é um dos problemas que nós ainda temos nesse mercado é que tem muito amadorismo ainda a gente sabe que tem muitas exchanges no mercado que são sérias mas tem se a gente olhar no mundo deve ter o que centenas de exchanges e tem de tudo e um dos problemas que nós temos nesse mercado é de dados confiáveis e um dos primeiros dados não confiáveis é justamente de volume de negociação tem aquela análise da Bitwise que é a gestora americana que eles fizeram em 2018 ainda eu acho ou 2019 para dizer qual era o real volume das exchanges no mundo de Bitcoin e é tipo 95% é fake volume volume fake então cara esse é um problema ainda então isso acho que ilustra o ponto de que na verdade o Bitcoin não é tão líquido ainda e por isso acaba sendo volátil já cresceu bastante é menos volátil do que foi no passado mas ainda tem um nível de volatilidade bem acima do que é um mercado normal de ações por exemplo mas acho que é uma questão também de maturidade do mercado tem que crescer mais ainda e a minha expectativa natural é que o preço em algum momento vai estabilizar não vai seguir vai mudar vai para 100 vai para 200 para 1 milhão vai para 2 milhões vai para 10 milhões não em algum momento vai estabilizar difícil dizer onde vai ser esse nível de estabilização do preço mas ele deve chegar e acho que está mais próximo de algo como metade do market cap de ouro ou market cap de ouro que seria um total de 5 trilhões de dólares ou 10 trilhões de dólares o market cap total e aí vai estabilizar e aí tende a ter uma volatilidade menor também mas isso é uma teoria se vai acontecer na prática não sei não tem como prever que vai acontecer essa estabilidade de preço talvez vai seguir sendo um ativo mais volátil do que as moedas normais a teoria é super interessante como se descreve é límpida mas eu me pergunto nesse ponto esse ponto que o bitcoin equivale ao market cap do ouro por exemplo para ele chegar até lá é porque a gente teve provavelmente muita turbulência no mundo real não vai ser um caminho em velocidade de cruzeiro não vai ser um caminho em velocidade de cruzeiro com certeza eu me pergunto qual que é o endgame dessa coisa se a gente chegar eventualmente nesse ponto de estabilização vai ter alguma coisa que vai ter mudado drasticamente radicalmente na sociedade que vale a pena a gente notar ou talvez não talvez a gente já tenha visto as maiores mudanças que o bitcoin teve para nos trazer cara eu acho o próprio Ray Dalio trazendo o mesmo artigo do Ray Dalio agora os maiores riscos que ele considera os major concerns que ele considera em relação ao futuro do bitcoin como um ativo e como eventualmente até como classe enquanto era um negócio pequeno de 500 bi acho que provavelmente o Fernando vai concordar enquanto era um negócio relativamente pequeno 500 bilhões 600 bilhões não era um negócio que incomodava muita gente ou ainda que ele incomodasse era um negócio pequeno e irrelevante a seu ponto de vista de tamanho de mercado esse negócio começa com um tri eventualmente daqui a pouco é dois tri eventualmente três tri de fato ele ganha um tamanho e mais do que isso um ativo que não pode ser controlado então voltando lá para aquele papo dos governos terem a necessidade não do governo mas do governante do burocrata de ter o controle sobre a população e de dominar e fazer o que ele quiser e esse aumento desse autoritarismo e aí ele ter um ativo que eventualmente pode ser usado como um meio de troca uma moeda mas um ativo que empresas listadas começam a comprar que começa a chamar atenção de outros investidores de outros bancos centrais eventualmente a gente tem aí governos contrários de posições contrárias lá a Rússia decide adotar como reserva e os Estados Unidos fica onde essa jogada então tem coisas que podem acontecer no meio disso tudo que podem desencadear alguns efeitos de segunda ordem que são preocupantes e o Redar ele cita não tudo isso que eu falei mas ele cita que os principais medos que ele tem é que esse negócio acabe ficando grande o suficiente para o mercado para os governos decidirem proibir esse negócio está me incomodando muito eu vou proibir e aí vamos lá se a gente tem uma grande adoção de investidores institucionais e corporações que são sujeitas sim a regras governamentais a regras do seu país e se o país decide proibir essas instituições de deterem esses ativos até alguém comentou no chat aqui que eventualmente a gente tem exemplos inclusive de países que proibiram ou restringiram o acesso a cripto e se viu localmente uma grande valorização pontual o aumento da demanda no caso da Argentina no ano passado a gente viu um grande aumento da demanda e das negociações peer-to-peer de bitcoins dá pra olhar pelo local bitcoins então aumentou muito o volume lá porque foi restringido o acesso a dólares e tal então os argentinos usaram muito bitcoin pra conseguir tirar dinheiro de lá então assim se os Estados Unidos faz isso e pega Tesla MicroStrategy e porrada de novos investidores e estão entrando em grandes instituições head fund e tal o que vai acontecer com o preço esses caras vão precisar vender e vão precisar vender vão ter um prazo X pra vender e isso consequentemente vai fazer o preço cair isso é um ponto chave importante porque ah mas não tem espaço pro bitcoin ser proibido eu acho que não não vejo espaço pra isso mas não muda que eventualmente a gente não sabe a cabeça do cara que vai assumir o próximo governo da cabeça enfim e não sabe o quanto isso pode enrolar o cara também então acho que esse seria talvez um ponto de atenção em relação ao endgame desse negócio beleza existe um mundo lindo onde o bitcoin vira a principal moeda do mundo e tem até aquele texto acho que no reddit que o cara vem do futuro e fala um monte de coisa que o bitcoin acho que foi do 16, 17 não sei se vocês lembram desse texto que vem um cara do futuro e fala e tal faz todo o que aconteceu com o mundo pós bitcoin eventualmente existe essa possibilidade eu acho muito mais fácil isso tá muito restringido a pequenos feudos e sei lá a gente ter o citadel aí eu acho que isso é muito mais viável na minha cabeça isso faz muito mais sentido de acontecer breve ou um país como os Emirados Árabes decidirem adotar bitcoin ou cripto e fazer o país inteiro rodar esse negócio e faz um negócio fechado cria uma mini bolha perfeita enfim e faz um puta teste econômico como a gente tá falando do Uris que a gente não é voluntário pra esses testes que acontecem diariamente monetários e econômicos mas eventualmente alguém pode falar essa aqui vai ser esse da tel vai ser esse teste aqui quem quiser entrar tem que pagar o prêmio de X pra conseguir viabilizar a construção desse negócio e a moeda aqui é o bitcoin e o bitcoin aqui é estável ponto e por que não isso pode acontecer daqui a pouco enfim acho que esse é um caminho muito mais viável de acontecer do que o contrário concordo apenas agregaria essa questão do preço se houvesse uma proibição até fiz um vídeo sobre isso e eu acho que eu falei apenas que eu imaginaria que se houvesse uma proibição do nível mundial Estados Unidos inclusive que teríamos uma queda de preço mas acabei não concluindo até ficou talvez incompleto o vídeo que eu acho haveria uma queda no preço no curto prazo mas depois a gente deveria ter deveríamos até ver uma um aumento até um prêmio no preço e é o que porque é exatamente isso que a gente vê em tudo que é mercado que tentou proibir o bitcoin então a experiência nos mostra que onde foi proibido tentaram proibir o preço só aumentou prêmios de 15 20 50% pra conseguir o bitcoin foi na Argentina foi na China foi na Índia acho que a Tailândia teve uma época que também tava mais caro na Coreia do Sul uma época também por conta de controle cambial lá tem um prêmio maior então assim até Hong Kong em dezembro de 19 Hong Kong também teve um prêmio então a experiência histórica me sugere que a proibição vai encarecer o produto e é o que acontece com demais produtos tipo é droga era álcool quando era proibido sei lá que mais que é proibido mas isso não quer dizer que vai sumir esse é o ponto importante o próprio ouro sempre o principal episódio histórico que as pessoas se lembram quando falam de proibição do bitcoin e eu também faço isso é 1933 com a ordem executiva do Franklin da Ana Roosevelt 6102 que foi acho que maio de 1933 onde foi proibida a posse de ouro e os americanos foram obrigados a entregar o ouro em troca de notas do Federal Reserve sob pena de detenção 10 anos ou multa de 10 mil dólares naquela época hoje sei lá seria alguns talvez um milhão de dólares ou quase isso então isso foi lá em 1933 e ficou proibido durante 40 anos só voltou a ser 42 só voltou a ser legal em 1975 depois até do colapso de Bretton Woods e se elas acham que nesse tempo todo ninguém estava interessado em ouro e ninguém tinha ouro escondido em casa eu duvido mas legalmente ninguém poderia possuir ouro tenho certeza que havia um prêmio com relação ao mercado internacional naquela época nos Estados Unidos acho que algo similar poderia acontecer com o bitcoin caso fosse proibido entendido muito bom muito bom e uma última pergunta aqui só pra tirar a dúvida que é outro crescer no privado direto o bitcoin não vai durar pra sempre a gente compartilha um gráfico direto aqui de várias moedas tendo começo meio e fim ao longo da história ninguém aqui espera que o bitcoin dure pra sempre ou sim ou não o ouro tá durando o ouro tá aí 5 mil anos aí é um exercício de futurologia que eu não me arrisco a fazer se vai dar pra sempre não sei sempre é muito tempo acho que tem outra pergunta acho que tem outra pergunta que é um pouco mais relevante que no final quer dizer mais ou menos a mesma coisa a gente tá num game e esse é um jogo de winner takes all e é um jogo de soma zero ou não é acho que talvez essa seja a melhor pergunta eu não acho que é um jogo de winner takes all não acho que o bitcoin e aí a tese do meu livro é mais ou menos essa assim eu acho que no final do dia a gente vai ver a competição o próprio Uris terminou a entrevista que a gente fez esses dias eu tava até ouvindo o Uris pra de repente colocar como um podcast mas tinha um pouquinho de barulho no fundo por causa do restaurante mas enfim você termina a entrevista falando que sim acredita na competição monetária mas eventualmente alguém vai ganhar essa competição eu não sei se alguém necessariamente precisa ganhar essa competição porque eu acho que a gente vai ver diferentes tipos de dinheiro e colocando o bitcoin e talvez até trazendo um pouco a discussão sobre NFT enfim e colocando todos esses ativos com a possibilidade deles serem facilmente intercambiáveis hoje uma obra de arte não é não é utilizada como dinheiro porque ela não é facilmente intercambiável em uma casa você não consegue fazer sei lá um trade colocando a sua casa como garantia vamos lá extrapolar um pouquinho você não consegue fazer alguma coisa colocar na sua casa como garantia facilmente porque você tem que mexer em escritura mas se a sua casa fosse um token você rapidamente pudesse colocar a sua casa como garantia em colateral para tomar um empréstimo para fazer qualquer coisa e facilmente pudesse pagar e receber a propriedade lá de volta ou ter isso facilmente feito uma obra de arte um relógio um carro enfim eu acho que a gente vai ter diferentes tipos de dinheiro que vão resolver diferentes tipos de problema enfim ou diferentes tipos de utilidade ao longo do tempo acho que então nesse sentido eu não sei se bitcoin precisa morrer eventualmente o dólar precisa morrer pela maneira como ele está constituído do seu ponto de vista de coletivo do seu ponto de vista de autoridade central e quem define essas regras mas eu acho que a gente está caminhando cada vez mais e pegando os millennials e pegando mais nem só eles mas essa molecada nova 8, 10 anos que está jogando Fortnite o dia inteiro essa criançada não está para eles dinheiro não tem fronteira não existe esse negócio de divisa de você e aí até está valendo uma matéria onde a Pizza Hut já está colocando pizzarias dentro dos jogos e vai permitir que você está jogando você pede uma pizza pelo jogo e recebe em casa para comer então assim não tem essa visão mais de fronteira eu acho que é muito mais fácil para essa nova geração que está vindo estar acostumada com diferentes tipos de dinheiro 100% digital que você consegue vá lá seja para comprar skin no jogo seja para pagar o seu carro seja para pagar o Uber enfim eu acho que é muito mais esse o caminho e aí bom talvez o Bitcoin sobreviva nesse por ser a primeira por ser enfim a mais estável aí tem N tese que a gente pode ter aqui o Ulrich é maximalista eu também sou acho que o Felipe não sei em função do Ethereum que ele é muito ligado no Ethereum e Defy ela tem o Ethereum no nome cara Felipe Ether pois é enfim então assim no final do dia eu acho que acho que o Bitcoin pode sobreviver e talvez não morra nunca mas também existe o risco de alguém e aí a preferência do consumidor Bitcoin está muito caro é um milhão mas você pode comprar uma fração mas eu não quero eu quero mudar para XYZ porque é mais legal porque é melhor porque é isso porque é aquilo enfim e aí não sei aí é realmente o exército de fotografia que eu não me sinto qualificado o suficiente para fazer deixa eu aproveitar para dar a minha visão de economista que eu não sou economista segundo o Corecon então não digo eu sou economista senão vou me multar aqui mas de alguém que gosta de economia se você pagar a taxa você é a minha visão de alguém que gosta de economia a teoria monetária diz e a evidência empírica comprova que há uma tendência inevitável a uma mercadoria se sobressair sobre as demais e acabar se tornando a mais líquida do mercado e se tornando a unidade de conta ou o denominador comum de todas as demais trocas ou onde todos os bens e serviços são precificados em função do qual todos os bens e serviços são precificados isso é o que a gente chama de dinheiro de moeda hoje nós já temos essa moeda no mundo que se chama dólar o mundo inteiro é precificado no dólar isso não significa que a gente não tenha outras moedas e até outras unidades de contas restritas a alguma jurisdição alguma localidade mas o fato de termos uma unidade de conta global não significa que a gente não possa ter outros meios de troca e outras mercadorias que funcionam como dinheiro com graus de liquidez distintos o fato é que a liquidez absoluta é a unidade de conta global a tendência é uma se sobressair sobre as demais hoje nós temos o dólar será que o bitcoin em algum momento pode ser essa unidade de conta como já foi a prata como já foi o ouro em teoria ele pode se tornar a unidade de conta principal e até suplantar o dólar e será que num futuro mais distante algo não pode acabar suplantando o bitcoin também nesse papel de unidade de conta também pode isso não significa que se isso acontecer tanto o dólar tanto o bitcoin vão deixar de existir e simplesmente desaparecerão não acho que é o caso mas a função de unidade de conta a tendência é que sim há um winner takes all nesse sentido não quer dizer que esse winner takes all faça com que o restante desapareça não é o caso perfeito perfeito meus caros olha eu vou a gente bateu uma hora aqui eu vou tentar garantir que a gente consiga fazer pelo menos três ou quatro perguntas para vocês e vamos fazer bem bate bola aqui vamos lá bem rapidinho para a gente já nos encaminhar para o encerramento já deixo o agradecimento enorme em nome de todo mundo para vocês primeira pergunta que eu puxei aqui aproveitando que você falou de do or ter vivido cinco mil anos qualquer um dos dois pode responder mas hoje você comentou bitcoin ou prata no longo prazo guilherme para cá pergunta pode ser uma preferência ou claro que nós não é uma recomendação de investimento em qualquer sentido bitcoin em qualquer sentido bitcoin perfeito trazer outra aqui do sérgio neto de novo para qualquer um dos dois qual que é a porcentagem máxima recomendada para o investidor normal o comum terem criptomoedas senhores vai lá rodar contigo essa assim um investidor conservador eu acho que deveria ser entre 1 e 3% um investidor moderado um cara que já entende mais é um cara que toma mais risco entre 3 e 7% um cara que gosta mais de risco entre 7% isso eu acho que é uma medida do seu ponto de vista de portfólio está muito muito bem mais do que isso aí a gente maluca eu me enquadro dentro da de lucros mas na classe mas também eu investi enfim então acaba minha exposição em portfólio está muito maior do que isso na classe não em cripto diretamente e aí o que eu acho que é interessante para você se expor na classe com a quantidade de novas frentes que tem hoje a gente está falando de bitcoin a gente está falando que você pode entrar no IPO da Binance por exemplo a gente está falando da Coinbase perdão da Coinbase por exemplo a gente está falando que você pode comprar sei lá ações da MicroStrategy que estão diretamente correlacionadas hoje com o bitcoin hoje tem N formas de você ter exposição sem necessariamente só comprar bitcoin na corretora então você pode investir em fundos no Brasil aí tem alguns que investem em portfólio acho que entender que isso é uma classe de ativos essa classe de ativos entra na minha visão dentro da classe de alternativos e você ter lá 30% 40% em altos que hoje também é bastante risco para qualquer investidor um cara bem agressivo tem 20% a 30% enfim mas aí você alocar cripto dentro disso eu acho que é uma composição de portfólio ideal tá perfeito falhou na hora de resposta falaram vocês conseguiram ouvir deu uma cortada sua mas eu acho que a ideia geral de 1 a 3% para uma pessoa normal e se a pessoa tiver alguns parafusos a menos na cabeça ela ir aumentando isso acho que essa foi a ideia geral essa foi a ideia geral mas enfim vou encaminhar para encerramento porque a gente passou do horário mesmo mas agradeço demais a todo mundo que participou teve algumas perguntas que a gente nem teve a chance de passar prometo que a gente vai anotar elas aqui vai ter mais live amanhã e quinta-feira aqui no mesmo canal no mesmo horário com caras diferentes então Fernando e Rudá obrigado obrigado demais esqueci de comentar senão a galera do marketing me mata tem um cupom de desconto nessa semana hoje amanhã e quinta para quem quiser experimentar assinar para a Digna Education é semana ifemmoeda pode usá-la no site testar e vale até quinta e é isso Fernando e Rudá muito obrigado mesmo prazer enorme trocar essa ideia com vocês e estamos juntos valeu obrigado pelo convite obrigado pessoal grande abraço agradecer e falar puta estar com os dois caras aqui um dos caras que eu acho que o maior gênio do mercado de cripto que é o Felipe enfim e o Fernando uma grande referência também é uma honra mas Felipe sempre é puta você pra mim é o cara que mais entende do mercado e pessoal o conteúdo que o Felipe faz na Paradigma é sensacional quem não assina a newsletter dele não assina ainda a Paradigma Education está de fato perdendo um excelente conteúdo a newsletter de hoje sobre o NFT está sensacional assina embaixo ficamos lisonjeados muito obrigado mesmo boa noite se cuidem tamo junto abraço tchau tchau pessoal